CPI da Intolerância Religiosa quer ouvir presidente da Fundação Palmares. Plenário aprova prioridade para mulheres vítimas de violência em programas de emprego e renda. E Comissão de Defesa do Consumidor esclarece dúvidas sobre empréstimos consignados. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A CPI que investiga delitos de intolerância religiosa quer convocar o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. O objetivo é ouvir as explicações do gestor sobre as decisões que podem estar prejudicando a cultura negra no país. Durante a reunião foram debatidos temas como o racismo e a perseguição às religiões de matriz africana. Os participantes destacaram a necessidade do Estado investir na educação e separar o que é cultura e história da religião porque o país é laico. Para o Babalauô e Vanir dos Santos, o diálogo é muito importante para resolver os problemas. Uma boa notícia divulgada na reunião é que o 190 da PM vai receber denúncias sobre a intolerância religiosa. É um grande avanço da sociedade civil em conjunto com o Ministério Público que conseguiu que a Polícia Militar fizesse uma portaria regulamentando como se faz agora a denúncia através do 190 sobre intolerância religiosa. E o que também é fundamental é que nós vamos desenvolver uma campanha dizendo que intolerância religiosa é crime. Diz que o 190. Com essa decisão do disco 190, nós vamos ter não só o deslocamento imediato das viaturas para o local do fato, como também um protocolo de atendimento, cuidando aí da qualificação no atendimento das vítimas de racismo religioso. A defensora pública, Daniela e Silva, destacou que o órgão tem acompanhado os inquéritos sobre intolerância. Mas é preciso que haja denúncia formal, que muitas vezes não acontece, por possíveis ameaças, o que dificulta a apuração. Destacou que o Estado tem o dever de proteger a fé de cada um, o que não tem acontecido. Foi apresentado um trabalho pela professora da UERJ, Estela Guedes Caputo, sobre discriminação com as crianças do Candomblé. Fato que prejudica o desempenho escolar, além de constranger. Isso é um crime grande, né, que começa contra a nossa infância, os nossos meninos dão um banho do Candomblé que estão no sistema escolar. E também demonstra que a Secretaria de Estado tem que aplicar a Lei de 1639, que é a lei que fala da história da África, das culturas africanas, da história do Afro-brasileiro e da cultura Afro-brasileira, na escola, no ambiente escolar. O relator da CPI, deputado Atila Nunes, propôs que seja ouvido o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, pelas decisões que tem tomado no comando do órgão, trazendo prejuízos à cultura negra do país. Decidiu mudar o símbolo da Fundação Cultural Palmares, que foi feito há décadas e foi feito por negros que conhecem a história africana. Por acaso, o símbolo é um machado que se remete à justiça, que a justiça é ligada a Xangô. E ele, por razões religiosas, de preconceito religioso, ele abriu uma licitação, vai gastar dinheiro com licitação, para fazer um novo design do logotipo da Fundação Cultural Palmares. Segundo a presidente da CPI, será feito um levantamento das leis existentes na Alerje sobre racismo, perseguição e intolerância religiosa, o que vai ajudar nos trabalhos da comissão. A CPI vai estar fazendo uma coleta de todas essas leis, com a participação das assessorias de todos os deputados que integram a CPI, de modo a estabelecer um plano estadual de enfrentamento à intolerância ou racismo religioso. Então, a gente quer fazer uma coletânea dessas leis, colocar num plano para haver o compromisso de todas as áreas do governo de enfrentar a intolerância. A TV Alerje agora tem um quadro para tirar dúvidas sobre os direitos do consumidor, uma parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Hoje, você aprende quais são os seus direitos quando fizer um empréstimo consignado. Eu fui ao banco e fiz um empréstimo consignado e incluíram um cartão de crédito sem eu saber. O que eu devo fazer? Os alegres consumidores têm total conhecimento que é um cartão de crédito. A nosso juízo, eles juntam lá um chamado TCLE, que é um Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Mas, afinal de contas, se o consumidor esclareceu a respeito do seu cartão, por que ele está aqui na Codecon reclamando? É lógico que ele não teve o conhecimento total desse cartão de crédito, que está sendo praticamente empurrado para o consumidor. Na verdade, chamamos isso de prática abusiva. Não só a venda do cartão de crédito, como também a chamada venda casada, de um seguro junto com o financiamento. O consumidor deve ficar atento e deve reclamar do seu direito. A Codecon está aqui à disposição para receber sua reclamação. Pode ser feita pelo zap 998547060. Na sessão plenária desta terça, os deputados votaram a proposta que garante prioridade para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar nos programas de geração de emprego e renda financiados ou gerenciados pelo governo do Estado. A condição de vítima de violência deverá ser comprovada com apresentação de cópia de boletim de ocorrência ou processo judicial com concessão de medida protetiva. O projeto da deputada Tia Ju e de mais 20 deputados foi aprovado e segue para a análise do governador. Um dos grandes entraves para se romper o ciclo de violência, para essas mulheres retomarem a sua autonomia e poder seguir em frente às suas vidas tem sido a questão financeira. Esse projeto vem trazer para elas, dar a elas essa oportunidade. Quando a gente prioriza essas mulheres nos nossos programas de empregabilidade do Estado, isso possibilita essas mulheres retomarem suas vidas, seguirem em frente. Também votado o projeto que garante a pessoas com deficiência física, intelectual, sensorial, com transtorno de desenvolvimento e superdotação, vaga em escola pública próxima da residência delas. Esse projeto, do deputado Flávio Serafini, prevê que para garantir o benefício da vaga, o aluno deverá apresentar laudo médico e comprovante de residência. Essa proposta recebeu sete emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Elas enfrentam, no conjunto da sua vida, uma série de barreiras que estão relacionadas à mobilidade urbana, que estão relacionadas à possibilidade de se deslocar, de acessar direitos sociais de uma forma plena. E a escola é um dos principais direitos que a população precisa ter acesso para o seu desenvolvimento. Outro projeto analisado determina a oferta exclusiva de vinhos e espumantes de produção nacional em eventos públicos realizados por órgãos da administração pública direta e indireta, autarquias e fundações do Estado. Quem descumprir a norma poderá ter que devolver os valores gastos com a aquisição de outros produtos. Ainda de acordo com o projeto do presidente da Casa, deputado André Siciliano, a fiscalização deverá ser feita pelos tribunais de contas dos municípios. O projeto recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. Aprovada a proposta que autoriza o governo do Estado é distribuir absorventes nas escolas públicas e reconhecer o item como de necessidade básica para a saúde e higiene feminina, distribuindo eles nos kits de banheiros das escolas. A distribuição dos absorventes deverá ser realizada na secretaria ou coordenadoria das escolas. Cada aluna terá direito no mês a um pacote contendo no mínimo 30 absorventes ou quatro pacotes, cada um contendo oito unidades. A direção da escola também deverá informar em cartazes sobre a disponibilidade dos kits higiênicos femininos. O projeto, assinado por 20 deputados, foi aprovado e segue para a análise do governador. O projeto trata da pobreza menstrual. Há uma pesquisa da Organização das Nações Unidas que diz que no mundo, uma em dez meninas faltam à escola em razão da ausência de produto higiênico. No Brasil, uma em quatro meninas falta à escola em razão de ausência de produtos no ciclo menstrual. Quando a gente vai ver, por a faixa etária, a gente vai ver que as meninas entre 12 e 14 anos, 22% dessas meninas se afastam da escola durante o período menstrual. E se isso é entre 15 e 17, esse número aumenta para 16%. E os planos de saúde que atuam no Estado podem ser proibidos de limitarem o número de consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e de superdotados. Quem descumprir a medida estará sujeito à multa em torno de R$ 74 mil, que deverá ser revertida para o Fundo do Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa com Deficiência. O projeto dos deputados Rodrigo Amorim e Gustavo Schmidt recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. Uma obrigação do Parlamento Fluminense é ter um olhar cuidadoso às pessoas que merecem a nossa atenção, aos pais, cuidadores, profissionais que tratam dessas pessoas. E esse projeto especial visa diminuir, atenuar, resolver um problema muito grave, que é a questão dos planos de saúde, que negam atendimento. E foi aprovado o requerimento que prorroga o funcionamento da comissão especial que acompanha e busca soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval de offshore e do setor de petróleo e gás do Estado. Os trabalhos poderão seguir por mais 90 dias. A comissão especial é uma comissão temporária que tinha um prazo inicial de 120 dias. E essa prorrogação aprovada hoje no plenário foi fundamental para que a gente pudesse dar continuidade aos trabalhos. Tamanha é a importância do nosso parque naval aqui no Estado do Rio de Janeiro, que nós inclusive já demos entrada no requerimento para a criação de uma comissão permanente que vai se dedicar ao tema indústria naval e economia do mar. Fornecedores de produtos deverão disponibilizar amostras abertas, sem lacre, para permitir a análise dos consumidores quando os produtos estiverem expostos para os clientes. Essa proposta da deputada Marta Rocha também prevê que quem não cumprir com essa norma estará sujeito a multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. O que a gente quer garantir com esse projeto é que o consumidor conheça o produto, analise o produto e decida se esse produto é ou não útil para a sua vida. Então o que a gente está querendo com isso é que nos produtos expostos não haja o lacre permitindo que o consumidor tenha conhecimento total da qualidade do produto. Na sessão extraordinária do dia, os deputados analisaram a proposta que pretende criar no Estado um programa de eliminação de emissões de gases poluentes nos sistemas intermunicipais e municipais de transporte coletivo de passageiros. Entre os objetivos do programa estão a elaboração de uma frota de veículos com zero emissão de gases e a adoção de soluções de financiamento que acelerem o uso de veículos limpos. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado e segue para a análise do governador. Não adianta renovar a nossa frota com a mesma modalidade. Estamos precisando de um ônibus mais limpo, um ônibus mais confortável, um ônibus com menos ruído porque você não vê ruído em ônibus elétrico. Então vai ser um sucesso. Grandes empresas vão vir para o Estado do Rio de Janeiro implantar essas empresas aqui, gerar emprego, gerar renda e melhorar o transporte público reduzindo as tarifas de ônibus. Outra proposta votada autoriza as prefeituras titulares dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos a realizarem procedimentos adequados como prevê a lei que estabelece o sistema de logística reversa de embalagens pós-consumo. De acordo com o deputado Carlos Min, que é autor do projeto, são necessárias ações que possibilitem a extinção dos lixões com a destinação adequada dos resíduos pela coleta seletiva. A proposta recebeu 15 emendas e retorna para a análise das comissões. Analisado o projeto, que cria o programa Tempo de Mudar, focado na responsabilização e reflexão de homens autores de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. O programa tem como objetivo promover integração entre Estado, Ministério Público, Poder Judiciário e Sociedade Civil para discutir questões relativas ao tema e dialogar com homens que pela primeira vez sejam autores de violência doméstica contra a mulher e que estejam com o inquérito policial, procedimento de medida protetiva ou processo criminal em curso. O projeto da deputada enfermeira Regiane recebeu 36 emendas e retorna para a análise das comissões. Nós precisamos fazer com que esses homens entendam o que é esse tipo de violência e a partir daí criar uma outra concepção na sua própria cabeça, na sua própria reflexão do que ele está fazendo dentro de casa e violentando toda uma vida familiar que envolve filhos, que envolve vizinhos, que envolve todo mundo. E votado o projeto que cancela multas aplicadas pelo Departamento de Estrada e Rodagem em Guapimirim, nas rodovias RJ-122 e BR-116, por radares sem sinalização. A medida vale para multas aplicadas entre 3 de fevereiro de 2020 a 19 de fevereiro de 2021. Ainda de acordo com a proposta, não poderá ser computada a pontuação para o condutor. A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio terá prazo de 3 meses para ressarcir os motoristas que tiverem efetuado o pagamento da infração. O projeto do deputado Atila Nunes foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma análise em plenário. De Guapimirim, um dia o DR acordou e resolveu botar o sinal luminoso. Só que o sinal luminoso, com pardal, com tudo, bonitinho, e que as pessoas passaram décadas dobrando para a esquerda, dobrando para a direita, sem nenhum problema, né? Nenhum problema. E, de repente, mais de 6 mil multas apareceram nos prontuários dos motoristas de Guapimirim, mais de 300 tiveram a habilitação suspensa e depois o DR falou ah, foi um engano, não sei o quê, etc. Só que as multas todas não foram canceladas. Então, o que nós fizemos? Estamos fazendo um projeto de lei que está sendo, se Deus quiser, vai ser aprovado, anistiando definitivamente as multas que ali foram aplicadas naquele sinal específico, naquele período de tempo. Porque agora já foi retirado. Mas agora é tarde, né? O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho